Hoje os drag vai de cruco, trouxe dois, um pro peito e um pro cuco Gota, só fez a variação, hoje os moleque foga com os pano maroto Traz a rola, garro, traz a jogo, pega os kit puro e valioso É que os drag hoje vive tranquilo até meu croco de luz, que eu sou de novo Eu saco uma bola do jogo, braço lacradão de tatu, tomo a breque Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi as coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Fiz um cumprimento, vira alegria, caminha a resposta, a família no peito A família tá bem, eu tô firmão, humildade é essência, eu pé no chão Eu saber sou a quem vai no corre, hoje eu vejo pessoas que não fui tão Hoje eu passo, na quebrada, multistrada, arenado, alombado, deixa a placa Fica o sujo, nunca vai entender nada, conta do dinheiro que ganha na madrugada Gasta do dinheiro no mesmo lugar que ganha, fecha a camarote, faz 10 mil numa noitada E banca a revoada com o vento se cumprirando Então, se adianta, faz sua cota, sai da bota, segue a roda Se esposa, foda, turão, preto, raro, black, com o dia de glória Eu saco uma bola da Diogo, corpo lacrado, aonde tá, tu tomou um black Ela me mama, tem que dar refoco, pede pra tirar foto com a Juliana Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui o redor já não é mais o mesmo Fiz um cumprimento, vira alegria, chamei a resposta, a família no peito Hoje os drag vai de cruco, trouxe dois, um pro peito e um pro cuco Cota e só fez a variação, hoje os moleque foga com os pano maroto Traz a rolanga ou traz a Diogo, pega um skit puro e valioso É que os drag, hoje vive tranquilo, até meu croco de luta e cantou de novo Eu saco uma bola do Diogo, braço lacradão de tatu, tomou um black Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Fiz um cumprimento, vira alegria, chamei a resposta, a família no peito A família tá bem, eu tô firmão, humildade é essência, eu pé no chão Deus abençoa quem vai no corre, hoje eu vejo que fez hoje não foi bom Hoje eu passo, uma quebrada, multistrada, arenado, alombado, deixa a placa O pico sujo nunca vai entender nada, contando dinheiro que ganha na madrugada Gastando dinheiro no mesmo lugar que ganha, fecha camarote e faz 10 mil numa noitada E banca revoada com 25 pijões, então se adianta, faz sua cota Sai da bota, segue a rota, despoza, boda, turão, preto, raro, black com dia de glória Eu saco uma bola da Diogo, corpo lacrado, onde tá, tu tomou a black Ela me mama, tem que dar evoco, pede pra tirar foto com a Juliana Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Fiz um cumprimento, vira alegria, chamei a resposta, a família no peito É o WG Splash Funk, tá bom?